Opa, vamos lá, vamos tomar esse teste aqui então eu vou fazer alguma coisa aqui com uma nave parecida com... sempre a minha layer de sketch vou fazer aqui uma nave meio que... parecida com... com a navinha do Aritai eu vou fazer uma nave, então vamos lá vou fazer uma nave com luz e eu vou fazer uma nave, vou fazer uma nave e vou fazer uma nave com a nave aqui eu vou fazer uma nave com a nave Então eu vou fazer uma nave com o aritai Acho que vai estar aqui aqui. Eu vou usar o azul. Talvez um pouco de vermelho ali. E o sombreamento dela vai ser alguns tons de cinza. Dizendo o sombreamento dela vai ser com o sombre. E assim é que ela se dá. Ok. E o sombreamento dela vai ser muito bonito, pois ela vai ser muito bonita. E o sombreamento dela vai ser com os homólogos. Vamos lá. 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 Ele apareceu naturalmente aqui, fazendo parte das composições e foi ficando. Hoje em dia, eu já penso na arte mais ou menos ao redor dele e tal, porque sempre eu utilizo ele como arte vazando, se extrapolando os limites e como se ele fosse o foco central. Mas é isso, não tem nada de movimento artístico e foi ficando, eu fui ficando, fui fazendo parte do estilo cada vez mais e a gente vai ter sempre por aí. Essa dica aqui é sempre importante, eu vou fazer um shader em algum objeto, se ele tem uma cor toda chapada, eu procuro sempre selecionar antes, para não visualizar, eu vou ter que tirar o outro lado. Ou então se eu estou com uma camada, por exemplo, se eu estou com uma camada, que é por exemplo, essa aqui, o fundo, esse aqui é o limite. Esse aqui é o limite. Então se eu vim aqui e mandar o brush travar no alfa, eu só consigo selecionar dentro do e a opção da ferramenta. A opção bem útil da ferramenta. Aquele polimento muito básico, eu quero usar a mostras, deixa uma coluna mais suave. Então se eu vou fazer um pouquinho mais suave, eu vou fazer um pouquinho mais suave. aqui, na frente, fica mais interessante na ferramenta. E eu vou fazer um pouquinho mais suave. Então eu vou fazer um pouquinho mais suave. E eu posso pintar um outro objeto na ferramenta. A gente abre o outro nível. E no nível de giro eu posso fazer os outros colabantes aqui. Porque eles vão separar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, acho que eu terminei aqui, acho que dá para terminar por aqui, vai dar um lado. Muito obrigado, sério mesmo, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo falado, acho, do canal. Então, dá um desconto aí, por favor. Por eu ter falado de menos, por eu ter falado de mais, por ter repetido as coisas, enfim. Mas eu vou tentar melhorar para os próximos vídeos, ok? Vou rever esse aqui, para ver o que vai ser teclado aí. Se tiver alguma sugestão, digita nos comentários, por favor. Dá aquele joinha, legal. E se inscreve no canal. Ajuda Pacas. Muito obrigado, amigo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. É, o método suicida aqui é um save apenas. Muitos me perguntaram qual formato eu salvo, salvo os arquivos, no próprio formato do binário do Asse Sprite, ok? E depois eu faço, eu exporto, vou ver aqui o Sprite Size e cresço e proporciono a morte em todos os bits, em todos os bits, em todos os bits. E daí eu salvo aqui como JPEG. Beleza. Já estou peguei, ele salva as informações de alfa, no caso eu não tenho nenhuma informação de alfa aqui. Mas ele não salva as camadas. As camadas só são salvas no arquivo proprietário aqui do Asse Sprite, ok? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou nos comentar tudo no YouTube. Adão, hein? Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vou começar mais um vídeo e eu acabei de chegar. Tchau, tchau.